Hey, aqui quem tá falando com vocês, é o Leo e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Começando mais um Joystick News, mas antes desse vídeo começar Eu tenho um canal pra vocês, certo? Um canal de análise É um conteúdo assim, muito bom mesmo, cara, faz um conteúdo excelente O canal dele vai tá aparecendo aqui do lado esquerdo e na descrição também vai tá Então vai lá e inscreva-se se você tem dúvida sobre algum jogo que você quer comprar, alguma coisa assim Ele faz análises e eu recomendo, tá recomendadíssimo esse canal, beleza? Então vão lá e inscreva-se antes desse vídeo começar Até o Tail Games pode estar trabalhando um novo jogo do Guardiões da Galáxia Pra você que não sabe, o Guardiões da Galáxia tem quadrinhos e tem um filme que foi lançado também, certo? O Guardiões da Galáxia, assim, tem um universo muito completo É, assim, uma coisa que encaixaria perfeitamente no mundo dos games Só que tem um porém, velho Pra você que não conhece a empresa que é o Tail Games, foi ela que fez o The Walking Dead O jogo do The Walking Dead, né? E o jogo do The Walking Dead, como é que funciona? Simplesmente você escolhe pra onde o seu personagem vai, clica e o seu personagem faz ação O seu personagem faz tudo depois que você clicar, certo? Eu não gosto, particularmente, eu não gosto disso Eu gosto de eu me abaixar, eu pular, eu pegar arma e eu atirar Eu fazer tudo que o personagem faz, entendeu? Eu não gosto de clicar e o personagem vai lá e faz todo o processo Eu não acho isso interessante E principalmente no Guardiões da Galáxia, velho Guardiões da Galáxia tem, cara, tem muitas características Que ficariam muito legais mesmo Por exemplo, um jogo mundo aberto estilo GTA No universo do Guardiões da Galáxia, cara, isso se encaixaria perfeitamente Ficaria incrível o jogo realmente, cara Mas eu não tenho certeza como que vai ser Aliás, devo falar pra vocês que, assim, há algum humor ainda Não temos certeza disso Porque encontraram um arquivo lá, misterioso Com o nome, Guardiões da Galáxia Logo depois do The Walking Dead Season 3 Ou seja, terceira temporada E do lado tá escrito Telltale Games e tal Indicando que a Telltale Games irá trabalhar no próximo jogo Que será Guardiões da Galáxia O que você acha sobre tudo isso? O que você acha da Telltale Games? Deixa aí na descrição, beleza? Já que eu mencionei GTA V, né? Mundo GTA Falando sobre o Guardiões da Galáxia Uma notícia bem rápida aqui Só pra incrementar um pouco o vídeo Que é a seguinte Todo mundo sabe que GTA é famoso por easter eggs E tal E, enfim Depois de muitos anos do lançamento do GTA Um jogador europeu Se eu não me engano Ele é europeu Porque o nome dele vai estar aparecendo aí na tela agora É um pouco estranho Mas, enfim Ele achou esses dias, semana passada Um novo easter egg De uma mulher morta, velho Na verdade é um easter egg um pouco tenebroso e tal E a história completa desse easter egg Porque por atrás desse corpo é morto E, claro, ele foi morto, afogado Tem toda uma história por trás disso Então, se você quer ver essa história Clica no link que vai estar aí na descrição, beleza? Juntamente com esse link Que vai estar aqui na descrição Vai ter outro link Mandando vocês pra uma análise do Playstation 4 Pro, certo? Qual a diferença entre eles E, sinceramente, eu vi o vídeo E eu não vi diferença alguma Sério Provavelmente você só vai conseguir ver Essa diferença toda com uma televisão 4K O que não é o meu caso Eu não tenho nem televisão, nem monitor 4K E acredito que muita gente ainda não tenha essa tecnologia Então, isso ficou um canto tenso, né? Pra gente Porque que a gente compraria um videogame Que nem vai dar pra gente ver a diferença Mas o link vai estar na descrição, beleza? Pois é, o Watch Dogs 2 vai ser lançado hoje Na verdade já foi lançado, né? Muita gente já trouxe aí gameplays já 14 Pra gente aí, vendo como é que funciona E a Ubisoft afirma que ninguém vai querer O novo Assassin's Creed Porque vai estar todo mundo jogando o Watch Dogs 2 Ou seja, a empresa está investindo pesado nesse jogo Tá, cara Tá apostando firme e forte no Watch Dogs 2 E, cara, o que Assassin's Creed, pra vocês que não sabem Era lançado todo ano Todo ano tem um novo Assassin's Creed Esse ano não vai ter Ano que vem também não vai ter Por causa do Watch Dogs 2 Bom, e com isso dá pra ver que a empresa Tá, bom, se dedicando muito mesmo Ao Watch Dogs 2 Já tem várias e várias gameplays aí no YouTube Parece ser um jogo muito bom mesmo E dá pra ver também que a Ubisoft parece Parece estar se dedicando mais a cada jogo E, bom, se ela tá se dedicando mais pra cada jogo A gente espera que a qualidade melhore A gente espera isso Bom, eu espero que sim, né Se não melhorar Pô, Ubisoft Pô, Ubisoft Bom, sabemos que a Nintendo já anunciou o novo console dela Que será o Nintendo Switch E, bom, a gente sabe também várias coisas sobre ele A gente não sabia até agora o preço dele Bom, uma nova especulação saiu Um rumor, na verdade, saiu e tal Vazaram boatos Enfim Uma loja lá dos Estados Unidos Uma loja bem grande Fez um pedido de Nintendo Switch É óbvio, né Pra vender lá E, bom Aí saíram várias Vários, vários e várias Fotos e tal Dizendo qual seria o valor Do Nintendo As fotos variam muito Mas a foto que parece ser a mais verdadeira Que vai estar aparecendo agora pra vocês O Nintendo chegará ao Brasil Se a gente converter já em real Em torno de 832 reais Se a gente for converter mesmo Mas a gente sabe que vai chegar um pouco mais caro Mas mesmo assim a gente ainda não sabe se vale a pena E eu não recomendo nenhum de vocês a comprar o console Sem saber se vai valer a pena Aliás, eu não recomendo vocês a fazerem nada Do que vocês não saibam se é bom ou ruim Beleza? Então, bom Deixa aí nos comentários o que você acha sobre, ok? Pra você que gosta de The Sims Vai sair uma nova atualização do The Sims 4 Que trará várias novas coisas, na verdade Ahn... Ahn... Meu Deus! A expansão se chamará Vida na Cidade E como o próprio nome já diz Os Sims viverão na cidade E terão vários tipos de coisas De construções De sofás, de apartamentos Enfim, vai dar pra você criar seu apartamento Em vários e vários andares Pelo menos é o que tá escrito No site onde eu li e tal Na informação A gente não sabe se é um rumor isso Ou se a gente não sabe se já é uma afirmação Ok? Tá aí no meio termo Mas comenta aí embaixo o que você acha sobre Enfim, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixa o like Favorito Comenta aí embaixo alguma dica Alguma sugestão, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Inscreva-se nos dois canais Que eu tô deixando aí na descrição Beleza? Cara, apoia lá os caras Que eles fazem um trabalho da hora, ok? E se você já for inscrito aqui no meu canal Compartilha pra ajudar o canal Que você cada vez mais Isso ajuda muito na divulgação Vocês vão ter noção Beleza? Eu me espero de vocês E tchau! Banana phone It's no baloney It ain't a phony My cellular Bananular phone